Olá, eu estou aqui com esta moça enfermeira simpática, que é a nossa querida enfermeira Patrícia. Ela que cuida aqui na cidade da vigilância em saúde. Portanto, aquelas vacinações, as visitas nas empresas, tudo que se trata de saúde pública, para autorizações e liberação é a Patrícia. E aqui desse meu lado está a enfermeira Marcileia, que é quem cuida da nossa atenção básica. Ou seja, pilota aí todos os acontecimentos nos postos de saúde, portanto as UBS, Programa de Saúde da Família, é aqui que são discutidos os nossos programas. E agora a boa notícia aqui que a Patrícia nos deu, que a Marcileia nos deu, é que o governo federal, ou seja, o Ministério da Saúde, acaba de liberar, autorizar, que se aplique a vacina contra a gripe influenza, para crianças acima de seis meses. E até, é claro, para quem tem a minha idade, 76 anos, já pode ir aos postos, não é? A Patrícia já autorizou, a Marcileia já autorizou, o Ministro da Saúde ou a Ministra da Saúde já autorizaram, o que? Que já podemos liberar, ou seja, eles estão enviando aqui para a gente também, a quantidade de vacinas suficientes para que se faça isso. Vá vacinar, tá bom? É muito importante, isso vai evitar que você fique doente um pouquinho mais, pode ter aí um problema de respiração, problema pulmonar, a gripe está aí a solta, tá bom? Então conto com vocês todos, aos postos de saúde, para tomar essa vacina contra a gripe influenza. Obrigado.